Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde. E hoje a gente tem de volta duas conhecidas de vocês, a via, a antiga via varejo, que é Casas Bahia e Ponto Frio, e a Magalua Magazine Luiza. Por que eu estou voltando com esse assunto? Porque a gente teve dezenas de pedidos de assinantes como você, para que a gente analisasse o que aconteceu com a Magalua e com a Via Varejo nas últimas semanas, quando ambas divulgaram resultados e as ações caíram bastante. Então, por isso que a gente está voltando com Via e Magalua. E ficou bem interessante, um pouquinho mais longo do que o Mata-Mata tradicional, porque eu fiz várias contas para provar para você que ambas estão muito descontadas e atraentes, e uma delas está mais atraente ainda. Primeira coisa que eu fiz foi focar no que aconteceu no terceiro trimestre de 2021, que foi o motivo pela queda das ações. Primeira coisa, vendas totais. As vendas tiveram crescimento desacelerando. Vocês podem ver aqui, elas renderam bastante. 11 bilhões a Via, 13,8 bilhões a Magalua. Porém, de um trimestre para outro, sempre comparando o terceiro de 2019, 2021 e também o segundo de 2021. E vocês vão ver aqui que de um crescimento, o ano passado, de 45,5% de vendas, onde o mercado ficou mega animado com Via, agora ela teve uma queda de 2,9%. E a Magalua, que no ano passado cresceu 81%, esse ano foi praticamente 0,7%. Então, esse baita crescimento de vendas totais, tanto de Via como de Magalua, explica uma boa parte das ações terem ido tão para cima. No caso da Via, bateu quase R$18,00. No caso da Magalua, bateu quase R$25,00. Há exatamente um ano atrás, 17 de novembro de 2020. Aqui eu mostro a receita líquida, ela seguiu o mesmo caminho das vendas e ainda desacelerou mais ainda. No terceiro trimestre contra o segundo trimestre, ou seja, agora há pouco, caiu 6,7% a Via e caiu a Magalua 4,5%. Margens de lucratividade, isso é uma coisa muito importante, porque mostra a cada R$100,00 de vendas, quanto sobra para a companhia. Então, por exemplo, uma margem bruta de 29,5% da Via no terceiro trimestre, mostra que a cada R$100,00 sobrou R$29,5. O EBITDA é tirando as despesas operacionais, foi negativo na Via em 4,7% e a margem líquida, que é o último número, o lucro, foi prejuízo. No Magalua, foi parecido, mas ficou positivo, tanto margem EBITDA como margem líquida em 1,6% e 1,7%. As duas tiveram queda de lucratividade, porém, vocês vão ver ao longo dos próximos slides, não justifica a queda de quase 60% no preço das ações, tanto de Via como Magalua. EBITDA e lucro líquido. A gente vê aqui no slide que eu preparei, que a Via tinha tido, no ano passado, no terceiro trimestre de 2020, 1.120 milhões de EBITDA. Um baita número que todo mundo gostou e botou as ações em R$18,00. Agora, ela teve um prejuízo de R$923 milhões por conta de provisões trabalhistas, que não significa que o dinheiro saiu, significa que, contabilmente, ela teve que fazer esse lançamento. Com esse prejuízo, o pessoal jogou as ações da Via abaixo de R$6,00. Está errado? Você vai ver mais para frente. Ela teve um lucro líquido há um ano atrás de R$590 milhões e agora um prejuízo líquido de R$638 milhões. Magalua foi parecido, mas um pouco melhor. O EBITDA, que é de R$546 milhões para R$134 milhões, o lucro de R$206 milhões para R$145 milhões. Ambas tiveram resultados piores. Só que, vocês investidores e eu, analista, com 30 anos de mercado, eu sei que não pode pegar um trimestre e projetar e falar, é isso, acabou. Quem fez isso no terceiro trimestre de 2020, pagou pela Via R$18,00, hoje está R$6,00. Quem fez isso na Magalua há um ano atrás, projetando que ia continuar bom, pagou R$25,00, hoje está R$9,60. Portanto, não se pode projetar o trimestre atual e falar, eu tenho certeza que vai ser isso lá na frente, isso deve levar a decisões erradas e a prejuízos. Eu olhei também o endividamento, que é uma parte muito importante de todas as empresas, se a empresa tem mais dívida ou menos dívida. E no caso da Via, a gente vê que o endividamento líquido cresceu um pouco de 2,4 bi para 3,6 bi em 12 meses. Isso é negativo e deve ser precificado, mas não significa que a ação deve cair 68%. Na Magalu, saiu de um caixa líquido de 1 bi 200 para uma dívida líquida de 200 milhões. Portanto, aumentou a dívida líquida dela. Também não quer dizer que esse aumento de dívida tem que derrubar o preço das ações. Provisões, isso daí pegou todo mundo de surpresa, principalmente na Via, menos na Magalu. A Via, que tinha um total de provisões de 1,5 bi, agora no segundo trimestre, pulou para 2,8 bi. Ficou todo mundo assustado. Mas 1,3 bi de provisão, será que vem isso no quarto? Será que vem isso no ano que vem? Não virá. Essas provisões, normalmente, são feitas. Um caminhão de uma vez só, para não ser feito depois. Mesma coisa na Magalu. Na Magalu, a provisão está em 1 bi, até diminuiu. Ok? Então, isso que assustou em Via. Só que as pessoas não perceberam que a Via e a Magalu têm tributos a recuperar. O que é tributos a recuperar? São impostos, ICMS, Piscofim e outros, que os advogados da Via e da Magalu entendem que ambas as empresas pagaram e não deveriam ter pago. Entraram na justiça e tem esse valor para receber. A Via tem 6,2 bilhões. É quase três vezes, é duas vezes e meia o que ela tem de provisão trabalhista. Ela paga e sobra. A mesma coisa a Magalu. Então, as pessoas não estão enxergando essa parte, que é muito importante. Lembrando, se você quiser receber esse relatório e olhar detalhadamente, eu acho bem bacana olhar, escreva para mim, inflável.com, de arroba levante.com.br Depois, eu fiz uma soma de tudo para entender quanto vale hoje no mercado, tanto a Via como a Magalu. A Via está valendo, valor de mercado, 9 bi e 100. A Magalu, 65 bi. A dívida líquida, mais provisões da Magalu, eleva o valor dela total para 15 bi e meio. A mesma coisa com a Magalu, eleva para 62 e 200. E eu não estou considerando o tributos a recuperar. Se eu considerar um valor presente de 30%, o valor total da Via cai para 13 bi e 600 e da Magalu para 65 bi e 500. Vocês já perceberam que a Magalu vale muito mais do que a Via e isso pode ser uma distorção e é ponto favorável para a Via. E aí, nesse slide, eu somei. Eu peguei esse valor total, comparei com a receita líquida e com o EBITDA ajustado deste ano e do ano que vem. Joguei para baixo os números do ano que vem, porque os juros vão estar altos, a inflação vai estar alta, vai ter eleição. O consumidor pode estar mais arredio para gastar. Então, eu estou considerando uma queda de receita de 10% e uma queda de EBITDA de 20%. Tudo isso para chegar no EV EBITDA, no EV Receita Líquida e no EV EBITDA ajustado. Por quê? Porque eu quero comparar as duas companhias e a Amazon. Eu sei que a Via não é a Amazon, a Magalu não é a Amazon, a Amazon opera em vários países, só que não pode e tem a taxa de desconto que é muito menor na Amazon do que no Brasil para a Via e para a Magalu, mas a gente vê umas discrepâncias. O EV Receita da Via é 0,54, da Magalu é 2, da Amazon é 4. O EV EBITDA ajustado da Via é 8,6, da Magalu é 51,4, da Amazon é 28,3. Dois pontos positivos para a Via. E eu chego aqui no placar final. E esse placar final é diferente dos outros que eu fiz em outros mata-matas, porque aqui tem nota negativa. Lá a maioria tinha nota positiva. E a gente vê aqui que o placar final é amplamente favorável para a Via, em relação a Magalu, sugerindo que na situação atual, principalmente considerando o valor total, tributos a recuperar, EV Receita e EV EBITDA ajustado, a Via é uma ação mais atraente do que a Magalu. Aqui é uma sessão nova que eu estou colocando nesse caso, que eu vou mostrar para vocês que o mercado errou em precificar a Via a R$ 17,87, há um ano atrás, e está errando de novo ao colocar a Via em R$ 5,69. Hoje, dia 17 de novembro de 2021, um ano depois, a cotação da Via caiu 68%. É muita coisa, porque no período a receita líquida só caiu 5,9%. O EBITDA ficou negativo, mas é temporário. E o prejuízo líquido do terceiro trimestre também é temporário. Esses números vão melhorar no quarto trimestre e provavelmente no ano que vem. A mesma coisa é a Magalu. Estava R$ 24,76 há um ano atrás, agora está R$ 9,54. O mercado está errando agora, errou lá atrás, a cotação caiu 61%. Receita líquida do terceiro trimestre desacelerou, cresceu 3,7%, o EBITDA caiu 75%, o lucro líquido 30%. Quer dizer que isso vai acontecer para sempre? Não, isso é uma miopia do mercado. Eu mostro aqui o gráfico para vocês e vocês vão perceber que o mercado erra cotações com frequência. Errou há um ano atrás para a Via, está errando agora de novo. A mesma coisa vale para a Magalu. Errou há um ano atrás, está errando de novo agora. O que eu acho que pode acontecer? Eu não sei para quanto vai a cotação da Via 3 e da Miglu 3 para amanhã, semana que vem ou mês que vem. Mas existe uma probabilidade muito grande dessas cotações daqui a um ano estarem valendo 50% a mais. Então, estou falando de duas empresas que podem subir 50% em um ano. Não quer dizer que vão subir, mas existe uma chance razoável. É engraçado que o investidor, quando estava R$ 25,00, queria comprar. Agora que, isso no caso da Miglu, agora que está R$ 9,64, está com medo. A gente tem que ter medo quando está muito alto. E a gente tem que ter coragem quando está muito baixo. O mesmo vale para a Via. A Via estava quase R$ 18,00, agora está R$ 5,69. Tem gente com medo de comprar. Não é para ter medo de comprar e Via tem números melhores do que Magalu, somando tudo. E dois slides finais sobre oportunidades e riscos que as duas estão correndo. Oportunidades. Novos negócios e operações financeiras com seus respectivos bancos, dando mais lucro. repasse de preço de produtos, que a indústria aumentou recentemente. Eles não conseguiram repassar isso para o Natal, aproveitando que muitos vão estar comprando, porque tem que dar presente. O filho, a esposa, o marido, o namorado, a namorada, a pai e a mãe estão esperando o presente. E aí, existe uma chance grande da Via e da Magalu aumentarem o preço dos produtos e recuperar a margem. E também, em 2023, daqui a um ano e dois meses, os juros devem estar mais baixos, a inflação também, a economia vai voltar a crescer e as vendas de elétrons domésticos e celulares devem se recuperar. Essas são as oportunidades. O último slide são dos riscos que os investidores correm ao investir em Via ou em Magalu ou nas duas. A alta de tarifa de energia elétrica, combustíveis e alimentos podem continuar e tirar mais dinheiro de potenciais clientes. A taxa de juros de financiamento e empréstimos de curto prazo podem subir mais. E a piora do crescimento econômico em 2022, principalmente no primeiro semestre. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço a participação de todos. Aqui embaixo, não no vídeo exatamente, mas você indo mais abaixo no YouTube, você vai ver vários links para entrar. Agradeço a todos pela participação, por mais um vídeo e até a próxima. Agradeço a todos! Obrigado.